Olá a todos, eu queria somente brevemente mostrar para vocês um truque bem legal no Kindle, como se deve saber eu tenho vários que eu tô com cinco Kindles republicados e vou deixar na descrição o meu perfil na Amazon, onde você pode comprar o meu Kindle, mas eu também ultimamente eu tenho baixado, eu já mostrei para vocês a minha biblioteca em outros vídeos, mas eu tenho baixado alguns Kindles, você consegue baixar geralmente no lançamento, quando a pessoa lança o Kindle, ela geralmente disponibiliza para poder conseguir aumentar os leitores dos seus livros, no meu caso os Kindles foram disponibilizados, eu queria somente mostrar para vocês, assim, eu tô aprendendo a usar o aplicativo da Kindle, eu tenho alguns vídeos onde eu mostro para vocês como usar esse aplicativo, mas aqui eu queria mostrar para vocês, muito brevemente, um truque bem legal que eu achei, um truque basicamente, você faz aqui, você tem aqui uma parte do livro, isso pode ser muito legal para quem quiser estudar, você tem aqui uma parte do livro que você achou interessante, você marca ela, você marcou ela, você coloca aqui também uma anotação, escolha a cor que você quiser, e deixa eu fazer outra coisa aqui, na verdade, essa aqui não seria, essa aqui é uma opção, né, mas deixa eu fazer uma outra para vocês aqui, pega essa parte aqui, ó, né, essa parte aqui, toda aqui, ó, anotada, né, pode ser o que você quiser, aí você vai aqui e adiciona a nota, né, você coloca qualquer coisa, ó, observação, né, o que você quiser, e como vocês vão ver depois, pode ser usado para estudar, né, porque assim você pode ler o livro, e ir anotando, e depois, quando vocês forem estudar, vocês podem fazer as anotações, então esse seria o ponto que eu ia trazer para vocês. Então, pessoal, então, na parte anterior, né, eu mostrei para vocês, basicamente, como fazer, bem simples, né, não tem nem muita complicação, observação, era como fazer essa marquinha aqui, né, e na marquinha você coloca uma nota, tá vendo aqui, essa nota que aparece aqui, você tem que colocar ela assim, se você quiser, né, você pode escrever o que você quiser, né, se você quiser na notinha. Mas o que eu queria mostrar para vocês, vocês verem aqui, ó, em caderno, né, mostrar caderno, e a notinha vai estar aqui, ó, vai ter algum ponto aqui, ó, a gente marcou, tá vendo aqui, ó, tem as só marcadas, né, tem as que eu também comentei, né, a gente só colocou também a palavra observação, né, e você pode mudar também, se você clicar aqui, você muda, ó, observação, edição, né, nesse caso específico, aqui em cima eu coloquei mais coisas, tá vendo aqui, ó, bem mais aqui, mas eu queria mostrar para vocês, a função que eu achei bem legal para estudar, né, assim, você pode dar essa função para decoreba, né, eu não, eu não aconselho, né, usar isso para decoreba, né, mas, assim, se você estiver estudando para faculdade, o livro que você estiver lendo for um Kindle, é, para uma coisa específica, ou como cálculo, história, alguma coisa que exige maior, é, lembrar, né, um lembrete maior, você pode até usar para decoreba, mas eu não, eu não, como se diz, eu não sugiro, né, mas resumindo, o que eu quero mostrar para vocês, se você ver aqui em flashcard, né, flashcard, eu também não sei, eu, exatamente, eu não sabia o que era flashcard, escolher o nome que você quiser, mas vamos pegar o nome aqui default, né, mas eu não sabia que era um flashcard, né, flashcard parece que é uma forma de você estudar, né, eu nunca usei flashcard, parece que, aparentemente, você coloca a coisa de um lado, mas depois você vira, entendeu, e você vê que está do outro, com forma de lembrar e memorizar, mas eu sugiro fortemente que você use para estudar, entendeu, não para decorar, mas esses são outros 500, né, mas é, é, está vendo aqui, ó, aqui está o flashcard, né, essas aqui são coisas que eu marquei de forma aleatória, por exemplo, que ele pega todos, né, eu acho que tem como você ver aqui, editar aqui, ó, você vai editando, eu não vou mostrar isso aqui não, mas você pode também criar mais, um novo card, mas eu queria mostrar para vocês, na verdade, é isso aqui, quer ver, ó, deixa eu ver, ó, vou pegar aqui aquele que a gente marcou, está vendo aqui, ó, acho que foi um dos últimos, né, aqui, ó, aqui, deixa eu pegar aqui, esse aqui, ó, esse aqui, na verdade, não foi o que a gente marcou, não, né, o que a gente marcou foi o último, foi esse aqui, ó, só para pegar o que a gente marcou, mas tem o meu também, né, é, está o movimento, né, estou vendo aqui, ó, esse aqui é o flashcard que a gente marcou, tudo que a gente marcou está aqui no flashcard, mas quando você aperta, né, você clica, né, está vendo, você clica, né, ele vira, está vendo, ou seja, é, ele vira, o que que ele vira? Você vai ver o que está lá atrás, né, você pode marcar aqui se você acertou ou se você errou, né, é uma forma de controle, né, está vendo assim, você pode fazer de forma aleatória também, né, você pode ver aqui a forma aleatória, é, começar de novo, é, fazer o flashcard de forma aleatória, eu acho que pode ser um recurso para estudo, né, eu sugiro que seja um recurso para reflexão, né, eu sou meio que contra a decoreba ou qualquer tipo de memorização, mas, principalmente, meus livros que eu publiquei, está todos na Kingdom, eu acho que você não terá espaço para a decoreba, né, porque, realmente, eu valorizo muita reflexão, mas talvez é um livro de cálculo, talvez é um livro de história, talvez é um livro que você vai fazer prova, eu já usei flashcard, não nessa medida de flashcard especificamente, mas na época eu estava no ensino médio, né, eu usava, a professora falou para não fazer, tipo assim, eu exagerei mesmo, sabe, eu basicamente peguei um livro de história, peguei um punhado de coisas e coloquei como pergunta para mim mesmo, sabe, a professora falou, ainda mais, aí você está exagerando, tipo assim, eu queria lembrar o livro de cor, mas, é, é isso aí, eu acho flashcard uma excelente forma de você refletir sobre uma coisa que está no livro, e, até mesmo quando você estiver lendo, depois que você voltar de novo, você pode usar flashcard para lembrar daquilo que você escreveu, então, não sei como você vai usar, mas, é isso aí, pessoal, então, resumindo, então, flashcard é uma forma de você fazer marcações, colocar, observe que a anotação que você faz lá, no momento, aparece atrás, né, mas você pode também, você vê aqui, editar, está vendo aqui, ó, você vem editar, você consegue, por exemplo, aqui, esse flashcard aqui não tem nada, né, aqui, ó, nada, se você apertar nele aqui, ó, apertou nele, em cima dele, ele está vendo aqui, apareceu, aí, tudo que você escrever aqui, vai aparecer atrás do flashcard, isso aí, pessoal, aqui é um bom estudo, e, use com, eu diria, né, use com responsabilidade.